Com licença, que cheiro é esse, hein? Você está usando perfume? É um cheiro muito extravagante. Burrito? Eu nunca ouvi falar nessa marca de perfume. É francês ou nacional? Azulcilla com fome. Azulcilla quer burritos. Você pode me dizer o nome do perfume que você está usando? Eu adoro usar perfumes bem luxuosos. Azulcilla não conhecer esse burrito sabor luxuosos. Azulcilla, azulcilla. Não criatura azul esquisita. Eu quis dizer que eu gosto de usar perfumes luxuosos e bem caros. Azulcilla com vontade de fazer caquina. Azulcilla, azulcilla. Caquinha? Que nome mais estranho pra um perfume. Eu estou indo agora mesmo no shopping comprar esse perfume chamado caquinha. Obrigada por me dizer o nome do perfume que você está usando. Azulcilla não entender nada do que mulher estranha estava dizendo. Azulcilla, azulcilla. Azulcilla, azulcilla. Azulcilla, azulcilla. Azulcilla, azulcilla. Azulcilla, azulcilla. Azulcilla, azulcilla. Azulcilla.